Tá pensando em jogar Monster Hunter World Iceborne no PC? Fique ligado, a 5MMO tem os melhores preços e com o cupom BUDOAGAMES tu ainda consegue 5% de desconto links na descrição jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na PONTUALGAMES links na descrição Fala galera, BUDOAGAMES na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje pra falar a respeito de Monster Hunter World Iceborne para PC exatamente meus amigos, recebemos o Monster Hunter World Iceborne da Capcom no dia do Natal, dia 24 de Dezembro e eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento já comecei a brincar lá e realmente tá show, show vou falar a respeito do que eu percebi vou falar a respeito do tratamento da Capcom e vou falar a respeito de quando poderemos começar as lives aqui no PC para vocês então caso queira saber disso tudo, já vai deixando seu like se tu ainda não é inscrito no canal, posto, preenche, se inscreve não esquece de clicar no sininho porque o YouTube, guys, ele não entrega vídeo pra ninguém então, bora lá! então meus amigos, antes de tudo, mais uma vez eu vou agradecer a Capcom, maravilhosa Capcom que sempre dá esse suporte, não só a mim, a outros youtubers também mas como foi pra mim, né, essa vez agradecer a Capcom, recebi ele muito adiantado, Monster Hunter mais adiantado até do que eu havia recebido para os consoles então, de verdade, muito obrigado e claro, agradecer ao Fábio que na lista de PR, de representante que eu conheço não tem nenhum melhor, o Fábio dá show em todos, né tomara que muita gente não veja de representantes não vejam isso senão eu vou perder também o meu prestígio com eles mas sem brincadeira, o Fábio, ele é muito bom ficou impressionado com todo o suporte seja só em fornecer as keys mas também com outras coisas quando qualquer dúvida que tu tem, tu pergunta pro Fábio qualquer, o Fábio tá sempre à disposição então a Capcom Brasil tá muito bem representada sim agora vamos falar de Monster Hunter World Iceborne Monster Hunter World Iceborne já tá disponível pra gente, né a gente já recebeu o jogo aqui agora a gente infelizmente só vai poder começar a transmitir a partir do dia 2 de janeiro eu ainda não posso transmitir pra geral aqui eu já posso jogar, é claro, jogar e tal eu já posso sim jogar tranquilamente porque isso daí não tem impedimento por causa da Capcom mas é claro que mostrar pra vocês e tal isso eu não posso uma coisa que eu achei muito interessante foi justamente que a Capcom ela deixa clara que essa não é a versão final então qualquer bugzinho, qualquer glitchzinho qualquer coisinha que tiver disponível ali pra gente ficar tranquilo que vai ser corrigido de acordo com o passado tempo no caso, antes do lançamento por isso até também que eles disponibilizaram mais cedo são mais de 15 dias pra que eles possam ainda correr atrás dessas correções a gente sabe que o porte, né que o porte, ele realmente é um porte muito bem feito quando eles trouxeram pro PC foi um porte que foi bem feito também é um porte que eles tomam esse tempo justamente porque o jogo primeiro ele é criado para os consoles e só depois que ele vai ser portado para o PC então eles tomam todo esse cuidado para que o jogo fique sim muito redondinho para que o jogo fique sim correto para que o jogo não tenha nenhum mas nenhum problema mesmo bem, os embargos como já é um jogo que já foi lançado são um pouco diferentes, né a gente não tem todo aquele BO que a gente tinha antes onde a gente podia comentar a respeito dos monstros onde a gente não podia comentar como estão não podia comentar como estão como vou dizer como estão as batalhas e tudo isso aí, o moveset não, agora a gente pode falar a respeito do jogo naturalmente, sem nenhum BO eles falam claramente que antes do embargo a gente não deve passar novamente a missão do Bariot, né a gente não deve passar que é justamente a Guerra Gelada o mesmo sistema a mesma coisa que era anteriormente eles também falaram, é claro que não devemos utilizar mods, hacks, truques ou outra alteração em não oficiais em seu conteúdo de preview, review no período de lançamento é claro que depois dos mods e tudo mais tu pode sim utilizar tranquilamente isso daí eu não sei como que a Capcom se porta muito bem com os mods teria que ler muito atentamente ali os documentos do jogo pra ver se eles são contra porque a gente sabe que tem jogos que sim são contra, né então vou deixar um pouco no ar porque como eu disse não tenho tanta ideia eles ainda dizem que cutscenes e tudo mais no PC como vai ter uma diferencinha assim de qualidade e tudo mais é pra gente capturar somente até a Guerra Gelada que a gente não passe depois da Guerra Gelada até o dia do embargo tá ok? e eles é claro dizem também que não soltaram o detonado antes quer dizer assim antes do embargo então não solte o detonado também eu achei muito interessante os embargos para as lives são um pouco diferentes não tem a mesma a mesma como que eu vou dizer não tem a mesma lei não obrigatoriedade que a gente tinha no PS4 que a gente tinha que recomeçar tudo de novo que a gente tinha que fazer tudo aquilo lá de novo a gente não tem que fazer isso isso é uma coisa boa a Capcom ela falou pra gente salvar na nuvem antes os nossos saves anteriores porque depois que a gente habilitasse as keys para Iceborne a gente não poderia mais jogar com os players que estão ainda sem a DLC então mais uma vez um outro servidor será criado somente para quem está fazendo review somente para quem está recebendo o jogo antecipadamente uma alteraçãozinha também parecida com a gente teve justamente na época de lançamento achei muito legal achei muito interessante mais uma vez agradeço foi um presentão de Natal foi um presentão de Natal para o pai da Capcom mais uma vez nos agraciando com essa honraria porque é uma honra saber que eu pequenininho desse jeito aí consegui prestígio com uma empresa que na minha opinião se não for a mais é uma das mais que eu mais gosto é a Capcom sou apaixonado por franquias como Resident Evil Dino Crisis Mega Man Devil May Cry agora Monster Hunter também então é sim é uma honra ter acesso a um jogo desse porte com todo toda essa antecipação é sim uma honra vocês vão ver aqui um pouco de Iceborne versão PC aqui no canal é claro que eu não vou trazer ele inteiro detonado em live novamente até simplesmente pelo fato de que eu já trouxe já tenho detonado salvo aí no canal então não acho necessário irei trazer adiantado sim para vocês acertam antecipados só para que vocês vejam como está a 60 fps como está na uma como que eu falo uma qualidade gráfica numa resolução mais alta vamos ver se a gente consegue trazer em 2k e meio vamos ver como irá ficar o jogaço da Capcom a bomba explosiva que a Capcom lançou no ano de 2018 e fez renascer durante o ano de 2019 era um vídeo curtinho mesmo né queria falar a respeito disso com vocês infelizmente ainda não posso colocar as gameplays do Iceborne aqui para vocês vocês devem ter percebido que as gameplays não são do Iceborne de PC perdão do Iceborne é sim mas não é do de PC ainda não posso colocar ainda vai demorar um pouquinho coloquei algumas prints aí para caso vocês estejam aí falando ai mas o cara já está mentindo ele não pegou e não recebeu então fica claro aí para vocês que sim recebi o jogo e mais uma vez agradecer ao Fabião cara é um mito beleza bom muito obrigado por vocês assistindo esse jogo espero que vocês queiram acompanhar a série de PC também para ver se vale a pena para vocês comprarem ou não caso tenham curtido esse vídeo não esquece do seu like se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não traga o vídeo para ninguém então falou blogging aquele abraço e fui tchau 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 tchau